Desde 2016, a paciente é acompanhada por profissionais do Centro de Atenção Piscosocial, o CAPS-2. Elisabeth mora nesta casa, no Conjunto Habitacional Lousinho Monteiro. Antes, ela residia em uma árvore, mas ao tomar conhecimento da triste situação, a Justiça determinou que um imóvel fosse disponibilizado pelo município. Recentemente, ela foi diagnosticada com câncer, em estado já avançado. Um certo dia, ela ficou com uns problemas de constipação e parou de andar. Quando ela parou de andar, a equipe do CAPS se fez presente, levou ela até o hospital. E a equipe da UBS, juntamente com o CAPS, e o regional, começou a investigar mais sobre esse caso. E aí, teve um diagnóstico mais fechado, onde ela apresentou carcinomas em vários locais. E ela está em processo de tratamento, onde ela, no momento, está fazendo os exames necessários no Hospital São Marcos, em Teresina. Ela já realizou todos os exames laboratoriais, as TCs. E agora, dia 11, 7 horas da manhã, em São Marcos, ela vai fazer a citilografia. Fechando todo esse diagnóstico, ela já vai começar o tratamento de câncer. Doente e sem uma renda mínima, Elisabeth sobrevive de ajuda. A conta de luz é paga por uma voluntária anônima e alimentação doada por vizinhos. Sensibilizadas com o sofrimento, algumas amigas estão realizando uma campanha para arrecadar donativos. Ela não se levanta. Para a gente banhar ela, tem que botar ela na cadeira de banho. A mãe dela fica aqui com ela, dorme com ela aqui, lava as roupas dela. Tem um fogão, doaram um fogão com bujão, só porque o fogão não presta, só acende uma boca. Mas, se mesmo a boca que acende, a mãe dela faz um café de manhã, faz um leitinho para ela também. Aí eu faço almoço lá na minha casa, aí eu trago o almoço da mãe dela e dela. Nós estamos precisando de fralda, ela usa fralda, ela precisa de leite, precisa de mistura para fazer sopa, às vezes eu faço sopa, às vezes eu dou alimento geral, sabão para lavar a sopa dela, que é toda hora lavando a sopa dela, que ela faz xixi, lençol. Na casa, Elisabeth quase não tem bens. Alguns utensílios foram doados. Além da cura do câncer, ela tem um sonho singelo. Uma televisão para assistir novelas. As doações podem ser entregues no próprio endereço. Quadra B, casa 14. E aí, se vocês pudessem ajudar com esse remédio, bem que ela só faz, ela só faz com, quando ela toma esse remédio aí, aí também se vocês puderem ajudar. E nos pratos, a única coisa que ela tem aqui, esta caminha, e esta coisa bem aqui, que doaram, foi doado só para ela. E este ventilador também foi doado, esta cadeira foi doada, e a única coisa que a mulher deixou para ela, foi esta dita caminha aqui. Ela não tem mais nada aqui dentro de casa, fora este fogão que for doado, que não presta. Ela não tem mais nada. Obrigada. 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 Obrigada.